Glória para o rei! Eu servei o rei! Eu tenho que lembrar que eu coloquei as outras magias Essa aqui é de fogo Althwan, Archmage Deixe a graça de forma Althwan, Archmage Protector, Althwan Vai ser testado no exército da marcha sangrenta Onde é que tem o exército da marcha sangrenta que eu não vi? Acabou de sair de Harganeth, está vindo para o Hortus E ele vem por onde? Pelo mar? É, no barquinho Aqui não é a Harganeth que controla, tipo, ele só ruxa para a história de que irei para se matar Aham Uma expedição suicida Exatamente Que incomoda, né, na verdade Assur Prince Eu posso ir para o exército? Segura de Aurora e Skeg Cadê? Cara, eu lembro desse rito da glória primitiva, ele é muito massa, né? E pra frente da aurora Eu só reclamei depois da DLC que lançou os dinossauros novos que esse rito da glória primitiva não dá os dinossauros novos, só dá os antigos Hum, entendi Skeg Tipo, não venha esse tecoglodonte nem o soro pavoroso, podia vir para mais um Uhum Porque é doze conto também, né, cara? Vai na mão as suas cidades aí Você me deu as cidades? Dei Ah, boa Província garantida Achei fácil tomar elas Tshhhh Deixa eu comprar de volta aqui, já que você não pode recusar Não posso recusar? Não Sacanagem não poder recusar, né? É que não é uma mecânica que tem no jogo base, então não é por diplomacia Hum, vai ser gasto o dinheiro É uma gambiarra para fazer uma mecânica que tem toda a aurora e aparecer no jogo Assim Mas assim Eu ainda acho que só seria possível você fazer isso em locais que são verdinho para você É Pode ser Não sei se tem como limitar isso porque eu não imagino nada de botar mod Quer dizer, botar mod você vai fazer Eu acho que é isso Eu acho que é isso Deve ser difícil Imagina se Rito vem com salamanda normal, anciã, laminadonte, deserrubada Não, mas tem que vir Rito agora é permitível, é você soltar Todos os bichos da lustre de uma vez só em alguém, velho Os afogados agora querem tratar de paz, é, né? Eles têm guerra com os caras de baixo também É que só vem o Bastiodonte, Strigodonte e Carmosauro Só esses Strigues que vem, aí é pouco, tem um monte de Dinosauro Que é isso O problema é que os caras de coração são apreendidos pelo mundo de novo Um bom mundo de novo em meu juiz Uma coisa meio charope desse negócio do rito, é que ele nasce na sua capital, né? Que é uma coisa meio charope desse negócio do rito, é que ele nasce na sua capital, né? Uhum Se é meio chato Porque a minha capital é lá na caixa Prego Você usa ele e ataca a Ricané Se você usar ele e ataca a Ricané Eu não vou usar, né? Pois não, Shakira Pois não, Shakira Não escondem seu coração. A ideia do exército é essa. Por mim esse exército aí podia ser que nem sangrento aí, você nem controla, porque só tem bichos feroz. Você viu que Hot Blood Tribe atacou ali a cidade de Hergig e perdeu tudo? Não. Acabou de perder tudo. Juntou três exércitos e atacou os caras e perderam. Pro Philip Von Halkhoff. É, eu não achei nenhum mod que ia arrumar isso ainda aí, gente. Só dei o feedback lá pra empresa. O que você lembra eu fiz? Ratchet of Azir? Bombardeio. Confederação emboscada revelada. Missão cumprida, deu uma missão cumprida pra Inca. O Assar lhe pediu bem. Tática de circo. Dois estagodontes abençoados. Vamos começar com esse cara aqui. Não é Bjorlin ainda. Ele tem que ir lá pra direita, cara. Chatiço da bexiga. Vamos ver. Vamos desembarcar aqui, na real. Putz, eu não consigo desembarcar aqui, velho. Às vezes eu odeio esse jogo. Desembarcar lá atrás, mano. Eu vim pra cá porque ele ia desembarcar e atacar a Bahia Polar, entendeu? Agora, pelo menos, ele vai ter que dar uma volta. Mas ele vai acabar pegando o cemitério de Dracarys lá do outro lado. Quantas cidades que ele tem? Eu vejo destruição. O nome dele ali em cima, ali, ó. O que é que você falou? O cara acabou de dar follow aqui. Tá boa. Vitória, pirra que eu não perco ninguém, pelo jeito, hein? Confia? Rapaz, tudo machucado, você não perde ninguém. Vai sobrar uma unidade, velho. Cara, o importante é sobrar. Meu amor. Só para Deus, nunca perderia tanta vida numa batalha que eu tava perdendo agora. O que é isso? Ocupado com sucesso. Ganhei bandeira da guerra. Força a dar mais 12% para o hairline vacinado. Primeira dose. A banhador. Taxa de reposição de baixo de 5%. Mais uma armadura. Cara, ficou no grau, hein? Confia, Chanchau. Confia. Apareceu uns boi aqui. DOLF ACANÇÃO! Mas eu não tenho pra onde ir com ele! E agora, Jose... E agora... ... No meio do... ... Na porta pra lustre Na na... Qualquer lugar, velho... Só tenho que fazer o negócio do Sr. Croc Tá bem... Mas o problema de fazer o negócio do Sr. Croc É que eu tenho que... Se eu teleportar pra lá, Aí ele volta para os lugares que ele estava antes, né? Tá, vamos fazer a Inchakwa. Nossa, eu preciso... É, libera aí o Kuroki, já. Se ele não tem que fazer nada agora. Pois é. Deixa eu ver a experiência desse povo aqui. É, vamos liberar o Kuroki. Quero lhe transportar. Vitória Pírrica. Muitos ratos. Muitos ratos. Muitos ratos. Esse é o primeiro exército ainda. Por que o primeiro exército? Você nunca fez essa batalha, pelo menos. Ah, eu lembro. Aham, lembrei, lembrei. Filminho... Pena que só é usado nessa batalha. Sim. Tinha a ser uma cidade, isso aqui. Sim. Não consigo ver nada, tudo preto. Pra mim também tá tudo preto. Eu tenho que iniciar a batalha? Provavelmente. Ué, mas cadê o filminho? Tá aparecendo pra iniciar a batalha aí? Ah, tá. Ah, filminho agora. Lord Kroak vai ser um invalável alí no desenvolvimento do grande plano. Cadê a legenda? Cadê a legenda? Cadê a legenda? Cadê a legenda? Ele tá falando que a gente tem que defender ele porque nós é Kroak. Cadê a fonte da forçaерia com algum padrão? O processo de abençoamento deixa ele invulnerável para atacar. Cadê a Mimir? É imperativo que o defenda até que ele tenha feitas completamente de sua esclama. Os skames já mataram a legenda, né? Começou! Deixa eu te passar os caras aqui Eu queria tanto que a cidade dos lagartos tivesse um portão foda igual a esse aqui É um portão tão bosta Qual o portão que você tá falando? Olha esse portão foda Parece um gongo, vai vir um gigantão aqui e bater o gongo Tem que ser um portão que passa um salário pavoroso O normal não passa Vou te passar esses caras daqui Esse cara daqui Game Master, boa noite Pronto Eles não podem passar, né? Na verdade É bom não passar Vamos deixar esse povo aqui No time 1 Mais equadão Eu não sei se eles podem passar Acho que eu não posso perder só Segura os esqueletos, Sr. Krug despertar É, não perder é uma forma de segurar É importante não perder, né? Uhum Você acha que eu deveria apostar na rede pra ganhar mais moedas, cara? Você que sabe Eu não incentivo ninguém a perder dinheiro Aposto Jogador de poker encontrado Sim Vou dar play Os gays pra deixar atacarem várias levas Enfraqueçam os parques guardiões perpétuos do Sr. Krug possam eliminá-los corte Esse cara tá vindo pelo Flanco, tá vendo? Tão se dividindo A vila Os monstros, os monstros! Não, não quero... Descurso antes da minha espelha! Seria apenas uma espelha! Atentarem o painel! Ainda bem que tem bastante munição nessas minhas topos, né? Deus, corre! Olhe, olhe! Fale! Estão movendo! Estamos movendo! Inst aproxima a eu o do 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 do. Static playing Это умные. Shiryu amigo Eu também estou aqui Shun Que bom Yohga Foda-se Yohga, cala a boca falando do Shiryu Toma Ih, errou tudo Você viu o que eu tentei fazer? Não, porque, tentei acertar com a habilidade do Axótipo Ele errou todas, todas Errou Eles monstrem agora ai Uhum Não temos medo Tem mais medo do cara que tá dormindo ali Sim Arragaram E... Cai em algum lugar ai que eu não vi onde Tem um mago lá do lado desse Do sino muito louco ali A melhor atualização que os skates tiveram foi fazer esse sino matar ela 3 vezes Pra ele soltar magia Sim E aí você pergunta, por que 13 vezes zang-jang gameplays? Pergunta. Pergunta na verdade, por que 3 vezes? É porque na hora aí dos cavens teve um badalard de cinto 13 vezes na cidade e saiu até a batalha. E 13 marca tudo pra ele. O conselho dele é o conselho dos 13. Mó doideira, os caras gostam de 13. Quem não gosta de 3? Ah, muitos brasileiros. Não tinha feito essa relação, tcham tchau. Mas os cais adoram. Morra a bobinação da fossa infernal! Por que? Não tem ainda o cusquinho do mal. Cusquinho do mal é o... rloodont de cor delírio no rabo dela. Aí, ai. O que é isso? 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 Se eu matar ele, eu serei um assassino. 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 Eu serei um assassino. Assim, eu serei um assassino. Não é nada, olha lá eles paradinhos Então vamos recuar até eles Já que os caras já estão escondidos Nossa, o cara usou um bagulhinho ali que matou uns bichinhos meus Estou indo pegar a artilharia deles até aqui E aí Mas já é legal, velho Tate matando, olha o que é legal É legal, mas já é deles Acordou em, acordou Acordou o bichão Tá indo, tá indo Vamos lá Pega o baladeiro ali, ou se você preferir, baladaleiro. Queria acertar aquele sino ali, meus caras não para quieto. Pega o baladeiro ali, meu irmão. Pega o baladeiro ali, eu te pedo. Vem, eu te pedo. O cara, você quer que eu tenha um lado aqui? Eu te pedo. Coloque-os como ratos! Usou a maior libertação de Itza Descobre-os como ratos Descobre-os como ratos Descobre-os como ratos A maior libertação da Jovem Pan Descobre-os como ratos Por que o Tão? Tem um trabalho de recursos Termineu a volta Fala, não estou muito afim não. Isso me irrita profundamente. Outros Clã-Rex! Fala, não estou. Mas dá currículo para a Crate ver a 100 para eles encontrar que dá para dar ideia. Precisa ser o Crate, por favor. Vamos usar esse mapa direito. Sim. Mas tem batalha que é bem feita. Eu quero fazer um mapa desse massa para caramba só para uma batalha. Então. Mas tem uma batalha que é muito bem feita para dar a Try que ela gosta bastante dela. Uhum Ah, você vê que tem até uns bichos voando aqui, se você vai pra cima Onde? Acho que é o Triparodacta que tá voando aqui em cima Não, é o Terradont Esse Terradont selvagem aqui Olha pra parte de trás onde tá o portão e olha pra cima Ah, sim, sim, sim Massa, né, cara? Esse mapa é muito bonito, velho Ah, tesouro, reposição Aqui seria bom repor Porque eu já vou no próximo É que vai demorar ainda pra ficar pronto Vamos ganhar grana aqui Sr. Croc Conseguimos mais 2 mil pra pegar ele Vamos ver quem que eu pô aqui Este cara pô Agora aqui a gente deixa acampando no além, né, porque não tem muito o que fazer Vamos tentar atacar É, não posso atacar os cara porque eles são muito fortes, acredita nisso? Eu confio Não, ele fala aqui que eu não posso atacar Não posso, tipo, atacar a guarnição dele, nem nada Calma aí Calma aí Eu só acabei de descobrir que meus livros de magia tem duração Eu não tinha precisado atenção nisso Eu perdi o meu livro do fogo lá Eu não consigo... A culpa do Heori, hein, ficou zicando Sim, atacaram unidades, 43%, bora Fracasso, cara, você é um fracassado Ô, por que que esse cara tá do meu lado aqui, esse teu coleguinha da ordem do... O cara vai me atacar eu acho, hein Eu tenho aqui o parque onde é que tem um enxágua Vamos parque o portão do teletransporte que a gente vai precisar desse teletransporte aqui de 5 mil, né 3 turnos, velho É dose, hein, 3 turnos é dose Tem uma espada ou 7 que tem como fazer com esse livro dos elfos Não sei, velho Ah, tem aqui umas arminhas Nada tão incrível como as magias, mas tem Ah, cara, o Sr. Croc ficou lá junto com o Axiott, lá do outro lado do mundo Tá de sacanagem, velho Lá com o Axiott Ah, não tá tão longe E onde que ele tá? Do lado de Aquitaine Ah, põe ele no exército e partiu Vai ter que ser, né Já tirou um sauro que você queria tirar aí Tira esse voador, velho, mó bosta Parece esse voador aqui Hum, ele é mó bosta Tira aí Treinamento, repor-cropas Repor-cropas né, porque Treinamento já tá full frenado É, porque daí agora ele pode teletransportar, né? Eu já mandei fazer o teleporte lá na Inlux. Ele tá loucaço. Ele tá batendo na Breton agora. De novo. Não consigo bater nesse exército. É uma coisa, não. Ah, chama amigo seu ali em cima. Maringurgo. Maringurgo? Onde? Aqui, ó. Meu Deus. Aqui. Ah. Nossa, o Bellacorm me deu um olézão, na moral, né? Tipo, ele deu um puto olé em mim, na moralzinha. É, o Império tá louco, Felipe. Ele pegou a capital ali da Breton. O Roné. Tá atacando o Bastoni. Loucaço, velho. Consegui passar, finalmente, Janjao. Finalmente passei. Ah, perdi a minha magia de fogo. Tô triste. Aquela Fortuna, né? Ah, eu tô triste por você também, Zé. Nenhum, a pena se eu fizesse ela de novo. Tô tão triste por você. Relaxa, fiz ela de novo, Elrinha. Droga. Oh, eu tenho a impressão que esses teus amiguinhos elfos aqui vão me atacar lá no Masdamund. Pode ser. Alguém, Elven Archmage. Não vou nem preocupar com esses caras aqui, porque a guarnição lá bate nessa coisa. Asurian, pegue eles! Opa, 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 Shakira. Seu exército falhou em perceber uma emboscada, olha só. Fui pego na Arapuca. Sério? Deixa eu ir onde. Vou ter que lutar. Onde que foi? Lá em Caron de Car, escondidinha. Olha só essa máquina, pena que ela não luta muito bem emboscada. Eu nunca fui pego emboscada. Você vai ver a sensação agora. Nem sei o que tem aqui. Lá em cima. Já tô atirando alguma coisa. Eu vi. Eu vou para o Ulf 1. Seguindo ordem. A verdadeira magia é minha. Se não me chateu os arqueãs ainda. Tô mandando uma investida braba ali já. Acaba virando uma batalha normal. Não sabe usar os exércitos. Não sabe usar os exércitos. Não sabe usar os exércitos. Négaroth arquece. E tem uns aliados de lado para o lado. Lindo pelo mato. E tem uns aliados de lado para o lado. Mágica é muito meio público. Não sabe se não me enxergar. Isso será feito. Especialmente, avançando! Isso será feito! Nós avançamos! Ancestores! Vão! Entendido! Os espelhos mais potentes! Observe minha radiança! Esse é o meu objetivo! O meu poder! O meu objetivo! Entendido! Avançam! Todos por um! Silvores! O vento flui por mim! Eu não vou morrer aqui! Vão! Vão! Asser, avançando! Vão! Vão! Asser, avançando! Vão! Eu vou! O rei! A batalha! Vamos! Lói! Asser, avançando! Asser, avançando! Vão! Asser, avançando! Death Stranding, promoção! Isso é louco! Jogo de motoboy! Pagar 300 pontos no jogo de motoboy! Vão! Asser, avançando! Vão! Asser, avançando! Vão! Vão! Pagar 300 pontos no jogo de motoboy! Vão! 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 Asser, avançando! Asser, avançando! Vão! Master of sorcery! Eternal defender! Eu summono o vento! Archmage reposicionando! Veja a verdade mágica! Uma posição prudente! Carregado como o vento! Poes guia-me! Assa, ataca! Para honra! Assa, ataca! Coloque nosso inimigo! Por seu comando! Observe minha radiança! Continua! Volta! Minha jornada continua... Para a batalha! O vento é meio normal, pelo jeito! Apenas o vento! 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 Assa, ataca! Apenas o vento! Apenas o vento! Pronto e tenentido! Reforma! Vamos obteir! Eu vou esforçar! Calma! Esbulo! Eu vou... Boa! Meto! Ataca! Ataca! Com o vento! Ataca! Três unidades deixa? Deixa Onde eu preguntei Dezessete unidades Dezessete unidades Dezessete unidades Asur, Archmage Vem daqui Silver Helms Asurian Serve o rei Disciple ou Poet Magic Unleashed Spell Caster Supreme Spell Caster Supreme Spell Caster Supreme Vem daqui Silver Helms Vem! 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 Que batalha está vieweed! Vem! Vem! N hobby Vem! Tudo bem! Agora é só deixar a gente destruir as árvores Consegui congelar um meteoro do céu e consegui levar uma árvore GG, tem um cara no meio ali Ah, é um... Mandar o Myurai bater nele também Tô levando ele até a saída lá Nossa, você tá ajudando ele Vai, cara, vai até a saída Nossa, não morreu-se, viu? Espere nossos lindos Boa, tchan tchau, boa Pegar... Xp Eu não sei nem aonde que te atacaram Mestre de mágica Não sei nem a verdade que ainda E veio daqui Só lezeres dos caras que tinham dois full stack Pai Elven Archmage E os cara... O cara abandonou O cara abandonou Nossa, velho... Olha... Onde estão esses caras aqui? Que cara? Ah, não tem ali, não Mas ele tá bem na miúca da passagem ali, né? Que legal Parece que eles estão meio que... Meio que impedindo a passagem É, mas eu passei por cima deles Um corposo Eu serve o rei Phoenix Eu serve o rei Um monólito Um monólito é um bagulhão sozinho Uhum... O coletivo de um monólito não fica meio estranho ser os monólitos? Não sei, cara Acho português burro Não é verdade? Não faz sentido dizer que se chama os monólitos Aqui se você parar deve ser de monólitos Em inglês, né? E monólitos é o pulão Sim Mono... Monólito... Monólitos Carmo Sim, só que não é um Porque um monólito é onde fica... Onde tem um só E ali tem vários monólitos É porque são vários um só em vários lugares diferentes Então eles deixam de ser um só Então são vários monólitos É Stonehenge Exatamente Então coloca os Stonehenge O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem gente, hein? Nossa, como tem gente Não por minha mão Chega um momento que você só me ignora É muito bom Oriah! Sem mercados De novo aqui, Malekito e Moraph De novo, vocês já são campeões de batalha É legal que os dois voltaram, mas a Laryon ainda tá um turno machucada É verdade É triste É triste Sim Talento limitado É uma batalha que vai ser punk, hein? Aham 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 O cara fez até um ritual É isso mesmo? Exato É... O cara tá com medo mesmo Precaver Precaver Tá, peraí que tá difícil de clicar aqui Agra F Tá vindo os dois Nossa, tem muita gente Caralho que exército gigante Olha Vai ser um pouco difícil Mas o último dos dois que ele tem é esse aqui Confia? Lógico que eu confio Poderia até ter atacado Malekito do lado de fora da cidade Mas não ia ser tão legal Eu não quero nem ver Mapa bosta Aí você olha pro fundo da cidade aqui Ah caralho, olha o tanto de coisa que a gente poderia usar pra uma batalha Um corredor aqui sinistro com uma passagem de arco Uma ponte Esse... Tudo visual Você não vai usar nada disso Eu vou te passar aqui dois leões Dois desse Duas artilhares que tá vindo mais aí E dois leãozinhos Cara, esse arco aqui é muito sinistro lutar nesse arco Imagina invadir aqui, cara Aquele da entrada ali, né? Pô, eu vou ser bem sincera pra você Se eu fosse o defensor, com certeza eu ia me defender ali Sim Eu não passaria Arqueira em cima daquele arco ali Eu queria ver a cropa Com colhões suficientes pra passar nesse bagulho verde ali, ó Não passa, né, cara? Naquele gás verde ali embaixo Cara, é um baita de um... Nossa, eu colocaria umas artilharia lá em cima pra ficar atacando aqui embaixo Eu acho que batalha de capital deveria ser muito mais difícil nesse jogo Mas nem é capital essa aqui Essa aqui não é capital? Não Não Olha o tamanho daquela cidade que tem lá no fundo, cara Olha o tamanho daquela cidade que tem lá no fundo, cara É, mas Zagreia foi uma cidade muito importante pros ofs negros, mas não é capital Ah, mas cidades icônicas deveria dar muito... muito defesa, cara Vai ser difícil mesmo pra você invadir Vamos invadir pra esquerda, melhor, né? Pode tentar pegar essa torre aqui, ó Ah, eu pensei que você ia mandar pra esquerda só Aqui a gente vai ter que atacar o portão também Por causa que só tem... Ah, deixa eu só... Cara, os leões da classe você vai destruir aquele... Portão ainda não Primeiro precisa matar umas guarda-negras na garota Vocês vão derreter lá dentro Pronto? Ah, pode ser, eu não sei o que fazer com meus leões Mas só espera Vai chegar a hora deles Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Vocês aqui Nenhuma guarda-negras na muralha, tem uma aqui Tá escondendo as guarda-negras Tudo no portão ali Aham Speritos, Speritos Sabe que consegue acertar elas aqui? Bem difícil Toma aí uma pra você brincar Muito obrigado Total de suministro Vamos ver se eu acerto a torre Olha ali, a torre da esquerda do portão Ah, é legal, cara Rompiou as muralhas, isso também ajuda Duas pirim-plim-plim pra você Ah, é legal Mais umas armas infantais Tentaria pra você brincar Eu pensei que existiria... Não, a muralha Eu pensei que existiria a... Eu pensei que existiria a... A torre Às vezes é a torre, às vezes a muralha Vamos! Vamos! Atacão! Atacou? Aça, avançada! Ativar ação! Atacou! Atacou a princípio! As ravens da matéria Vocês ainda estão com isso! O quê? Atacou! Vamos! Entendeu? Pedra para o 이렇게 Eu vou! Ahser, move! Sim. Por ordem! Lohmann-Zhigar! Lohmann-Bike! Aquele portãozinho ali que tá abrindo, tentador de mortilharia. Nossa, dá pra passar ali sim. Dá? Não, volta mesmo. É, eu sei. Não, 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 volta pro outro lado, tonto. A coisa mais bizarra de Servo de Warhammer também pra mim é, você coloca uma escada no portão, automaticamente ela se torna destrutiva. A escada em destrutiva? A muralha inteira, ela fica em destrutiva. Ah, sim, sim. Raios e turrois! Difícil, mas aqui? A gente tá só no começo. Mas olha que bolinho de gente bonita com uma magia. Vamos lá, vamos lá! Sim. Você vai fazer uma magia ali? Nossa! Que banho da perdição. Vamos pegar o câncer, porque tá meio longe. Não, eles já usaram ali, não usaram? Não. A magia é minha não. Eles usaram alguma coisa, hein? Tem dois magos lá do outro lado. Ah! Assur Archmage! Eu não vou carregar! Os maus vão carregar! Os maus vão carregar! As magias estão se tornam! As magias estão se tornam! Orders, abençoe-os para o arqueiro! A gente avançou! Não pega a range! Agora pegou ele! Agora tem que ver banha! Ah, sim! Nossa! Tudo de um negócio ruim! Gastaram o segundo conduíte, e no terceiro já dá pra passar com ele! Ah, mas os caras estão se lascando nessas flechas! Olha o tanto de flecha passando, velho! Ah, mas os caras estão se lascando nessas flechas! Olha o tanto de flecha passando, velho! Faz um arco em cima da... Tá passando agora pra pegar na guarda! Aham! Olha o tanto de flecha que tá indo lá atrás! Aham! Assur Archmage! Eu vou ir! Aham! Tá destruindo o portão, dá pra tirar a cartilharia agora pro... No portão aqui... Se tiver parado aqui no meio! Aham! Eu não vou morrer hoje! Assur Archmage! Assur Archmage! Observe meu radian! Para o que é! Orion! Lovin Seagard! Vamos começar! Para os assírienses! Vamos pra cá, grifo! Vamos! 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 Tem muita magia aqui, sai fora. A muralha é praticamente nossa. Cara, dá pra minimizar perdas. Dá pra ficar com o povo ali. Só disparando o flash, porque olha o tempo do flash passando. Entendido! Eles são todos, Guan! Estou tentando! Estou tentando! Essa é a sua arca, amigo! É verdade, magia! Os arqueiros na muralha. Mas demora muito tempo para eles subirem. Não será muito tempo para eles subirem. Não vale muito a pena! Sina! Um forte para os braços! Sina! Regulando! Abaçem! Nossa, os caracolos... Matamos o voador ali Cê viu? Só os cavalinhos caindo Nossa Adeus Opa, terceiro conduite das trevas foi Agora tá de voltar melhor Ninguém que faz esse conduite das trevas Ele limpa a qualquer unidade que tiver Tocada na unidade que ele explodiu É, 3 hoje pro batalha A mágica se lançou Nosso alívio Atenção dos alíos Atenção 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 Experimente Um tempo Sim Por ordem Ninguém vai precisar usar as trocas As melee Se precisar Não precisa, mas eu tô indo Vamos matar os cachorros Já que morreu ninguém Respeito meus leãozinhos Tá falando aí Ah, por que não sei o que Mas morreram na verdade uns leões brancos da caça Atenção Os cães negros aqui Descubra-se Orders recebem Lachoy Imediatamente Nosso alíos Lohenzeega Atenção Atenção Isso vai ser feito Vamos Agerf é a capital da província da Agerf Não sei se você queria saber. Guardião da Ordem! Alfreide! Assur Archmage! Observe minha radiança! Enfim! 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 Recapou-se! Nosso magia está frio! Nosso alívio é em trás! Enfim! Trabalhamos! Tanto de gente morta! Deu uma flecha passando! Vamos! Sem descanso! Volte! O que é seu arco, irmão? Eu sally-bomb! Eu sally-bomb! Isso é maravilhoso! O vento de magia! Senna! Isso será fechado! Nós vamos obter! Nossa, essas flechas são muito fortes, cara. Minha força é o seu! Em frente! Mestre Astar, segura! Por que não? Eu subito o vento! A Alasianas! Para o rei! Oriol! Venagra! Graven! A Alasianas! Já achei que vocês entenderam o que está acontecendo na tela. Só uma batalhinha aqui de quantos contra quantos? Dois mil contra três mil. Super! É, mas não está tocando a heavy metal do fundo. Deve ser diferenciado. Nosos alias são fortes! Volta Servos, volta Servos! Volta Servos! Volta Cavalaria! Sistema! Prontos de surfar! Prontos de surfar! As fechas aqui não passam! Nosso alias! Prontos de surfar! Volta Cavalaria! Volta a volta! Nosso alias! Ó o negócio caindo lá dentro. Oi? A artilha acertou um parede e começou a cair uns destrosos. Tem cidade que tem isso, felizmente. Loven Seagard! Coloque! Lagoa! Nós vamos parar! O que a gente vai parar esse tempo! Para o Azurian! O que foi esse grito? Um grito do desespero. O Malekito tá matando todo mundo ali, cara. Inclusive uma guarda-marinha minha que tá ali, eu não sei o motivo. Pule-se! Apenas o seu herói! Apenas o seu herói! Apenas o seu herói! Os coelhos fugam! Brunches! Assual Archmage! Apenas o nosso alimento! Pelo-se! Apenas o seu herói! Apenas o seu herói! Orders recebem! Assual Archmage! Isso será feito! Apenas o seu herói! 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 Mas eu tô indo para a uh! O Malekito tá chegando! O Malekito tá do lado de fora! Ele tá machucando ele! Apenas o seu herói! Apenas o seu herói! Não me pegue a pôr! Para o rei! Mata esse danado! Ele ia atacar a menina, tá? O cara só passou de todo mundo que eu tinha Nossa, olha ele passou do ladinho ali, viu? O cara ignorou todo mundo que eu tinha Nem sei quem tá do lado de fora aqui Mas boa parte do exército tem lance pavorosa é dele A moral foi porque tava cheio de guarda negra Eu tô acertando com as catapulta ainda As catapulta machucaram um pouco ele, hein? Tiraram um cara de vida dele Tá bom, né? Tá bom, tá bom Importante que eu tiro dois full stack dele, na garante tem nada Ô João, eu tô lendo essas patifarias aí Vixe, mas jogar com 3 mil horas não é sinônimo que o cara é bom não, viu, João? Tem o jogo do lado de Dota aqui, eu sou horrível Deve ter umas 2 mil também Não, mas nesse jogo eu sou ruim mesmo, assim Eu sou bom, jogo com um mod que tira um monte de coisa É verdade Vixe, brincadeira do nada, né? Não, mas nesse jogo eu sou ruim mesmo, assim Tchau 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 Tchau